Estamos em mais um dia de Vila 95 de Guerra, só que rapaziada, surgiu um problema, velho. O problema é que hoje eu tô sozinho, sim, nem o Krinzo e muito menos o Kratos está aqui hoje. E cara, eles não construíram nada, literalmente nada, me deixaram sozinho, abandonado. Então, bom, eu prometo que no próximo vídeo eu mesmo vou construir, até porque, pô, os caras estão na preguiça de construir e eu não construí nada. Então eu vou construir, vou fortalecer, até porque, galera, a nossa vila só tá com duas camadas de proteção. E eu prometi deixar cinco, então, tipo, tava fazendo eu e o Krinzo, só que o Krinzo não deu para onde me ajudar, então eu não fiz mais. Então só tem duas camadas. Então eu vou ver se eu faço pelo menos três camadas de proteção pra ficar bem protegida a minha vila, cara. Mas, bom, eles não tão me ajudando a construir. Então o meu objetivo no vídeo de hoje, cara, como eu falei, mano, só tem aqui no servidor o Lost, o Pablo, o Inê e o Tessive, tá ligado? Então o que eu penso em fazer? Eu penso em, pelo menos, eu ficar mais forte só por precaução, porque, bom, eu falei, eu tô de tratado de paz com o Inê, mas eu não confio nele, galera, não confio no Inê, então o meu objetivo hoje vai ser pegar o Renegar Supremo do Sasuke e o do Itachi. Não vai ser pegar um, vai ser pegar dois. Pra isso, eu preciso de 10 mil de TP, galera. O bom é que eu tenho atualmente 5 mil e 58 de TP, então tá bem safe. E, galera, nossa, mano, meu Deus, eles vão me empurrar o Grobo. E também eu tô aqui com o meu charinha guardado, o Rank B, pra eu usar ele pra evoluir pro do Sasuke, pra depois eu pegar o Renegar Supremo do Sasuke. Então, pra isso, antes eu vou ter que achar um Sasuke. Na real, antes eu vou comprar uma roupa, galera, antes eu vou comprar uma roupa, porque não tem por que eu ficar desse jeito, cara. Minha roupa quebrou, porque eu tava armando e eu preciso de uma roupa, então eu vou pegar a roupa do Sasuke aqui, velho. Aí, agora tem a roupinha do Sasuke aqui, bem bonitinha, como você pode tá vendo. Pronto, mano, tô daquele jeitão lindo. Seria bom também eu comprar uma espada, aproveitar que eu tenho 3 mil de dinheiro. Cara, vamos ver quanto é uma espada pra comprar. Nossa, a arma errada é 3 mil, velho. Essa arma errada é 3 mil. Vamos ver essa daqui. Uh, consegui comprar. Nice, essa espada aqui é muito boa, galera. Bom, eu preciso achar primeiro um Hagoromo e depois achar um Sasuke, cara. E tem esse Hashirama aqui, mano. Eu não vou lutar contra o Hashirama, porque agora eu não tenho nem força de lutar contra o Hashirama, cara. Ah, já tem o Itachi, velho. Só que eu não preciso do Itachi, eu preciso do Sasuke, mano. Eu preciso do Sasuke e do Hagoromo. Cara, pior que eu fico descalço aqui, mano. Queria colocar uma bota, mano. Pô, se a minha skin ficar descalça assim é muito estranho, velho. E se eu colocar um peitoral, fica estranho. Bom. Ah, vai. Eu vou ficar desse jeito, que pelo menos eu fico protegido, cara. Se não, eu tô feio, mas eu tô protegido. Quando eu achar o Hagoromo, eu já tenho esses 3 blocos. Porque com o Hagoromo, ele é um pouco diferente. Então, eu tenho que subir 3 blocos de altura pra encontrar o... Não, pro Hagoromo não me acertar, tá ligado? Então, bom. Eu recebi 3 blocos de altura pro Hagoromo não me acertar. Só que primeiro tem que achar o Hagoromo, cara. Ou o Hagoromo ou o Sasuke, tá ligado? Vai ser importante achar ou o Hagoromo ou o Sasuke. Um dos dois, velho. Então, o que eu achar primeiro vai ser lucro. Vai ser bem GG, cara. O problema é, eu deixei minha vila sozinha, mano. Então, eu não sei se isso daí é um problema. Na real, é um problema deixar minha vila sozinha. Então, cara, eu tô meio... Sei lá, tá ligado? Minha vila tá sozinha e se alguém for lá... Mano, tem o Toneri, né, mano? Ele já tá... Ah, ele já tá batendo. Ele dá muito TP, velho. O que é Toneri, seu bundão? Ele dá muito TP, galera. Eu posso derrotar esse Toneri aqui, velho. Caraca, ele é bem fácil de derrotar também, mano. Então, vai ser só arrebentar no clique aqui, velho. Aí, o Toneri tá quase indo de boa noite e boa. Ele me deu até que bastante TP, mano. E bastante dinheiro também. Basta só achar agora um Hagoromo, cara. Só que tá difícil encontrar Hagoromo. Ele não é difícil de ser encontrado. Porém, eu não tô encontrando um Hagoromo, velho. Bom, ele tem um da guerra. Não vai ser útil. E aqui também tem um Jiraiya, que também não vai ser útil também. Eu derrotar o Jiraiya, cara. Seria bom, falando ali que o Jiraiya prende logo o meu Razenga, né, cara? Mas, primeiramente, eu quero achar um Hagoromo. Eu já tô aqui em Konoha, velho. Galera, aqui tem um Sasuke Boss, cara. Eu vou derrotar esse Sasuke Boss, porque talvez seja ele que me dê o Rinnegan Supremo, tá ligado? Então, eu vou derrotar esse Sasuke Boss aqui, velho. Nossa, ele é bem fácil de derrotar também. Então, bom. Vai ser muito tranquilo eu derrotar esse Sasuke Boss. Já era. Foi embora, velho. Mano, vamos reequipar aqui só pra ver se é ele, velho. Se não for, é realmente o Hagoromo. Eu não lembro. Ai, deve ser realmente o Hagoromo, cara. Ou os dois, na real, né, mano? Porque essa arma tá toda bugada. Eu já nem sei qual mais Boss eu tenho que... Ô, Shisui. Eu já nem sei qual mais Boss eu tenho que derrotar. Ô, Narutinho também, velho. Cara, eu vou derrotar até o Naruto, mano. Aqui, o bom que eu vou pegar muito tempo derrotando esses Boss, cara. Cara, eu vou derrotar o máximo de Boss possível, velho. Seja Naruto, seja Sasuke, Shisui. O que vier, eu vou derrotar. Ih, ah, tá. Minha pata tá aqui. Então, bom. Vou aproveitar e vou fazer muito Farms, cara. Eu tenho que ficar forte, tá ligado? Eu tenho que ficar forte o mais rápido possível. Já era, Narutinho. Boa. Muito TP, galera. Muito TP mesmo, cara. Cara, vamos ver se agora vai virar Renegã Supremo, velho. Só que eu acho que não. É, e eu também acho que eu tenho que ter 8 caras de TP, mano. Vai ser só com o Hagoromo. Como eu já batei bastante Mob, agora eu tenho que realmente achar o Hagoromo, velho. Ó, o Kaká Xambu vai me dar um TPzinho legal. Então, bom. Preciso achar literalmente agora o Hagoromo. Só que eu não tô achando ele de jeito algum, cara. Tá impossível achar esse Hagoromo. Eu acho que o Hagoromo não quer que eu derrote ele. Não quer que eu tenha o Renegã Supremo. Eu acho que é o mundo conspirando pra eu não ter o Renegã Supremo. Caraca, ali eu tenho o Hagoromo, cara. Que GG, mano. Nossa, eu quase não vi ele, velho. Eu quase não vi esse miserável. Tá. Aquele que subiu 3 blocos. Mais um. Aí, perfeito. Porque ele voa, galera. Vai. Vai. Toma. Aí, subi. Ele voa, galera. Como ele voa, é meio complicadinho. Ele não tá tomando dano. Ah, acertei. Agora começou a tomar... Ah, acertei, acertei. Já era, velho. Só ficar aqui, mano. Só ficar aqui derroteando esse Hagoromo. O bom que esse Hagoromo não explode, mano. Que ele na versão antiga da Ada ele explodia. E isso era horrível, cara. Cara, vai ser muito GG agora derrotar esse Hagoromo, velho. Muito GG. Esses caras tão resenhando ali no chat, mano. Tá os caras na resenha ali no chat. E o ruim é que eu não consigo ver a vida do Hagoromo. Então, tipo, isso é péssimo, tá ligado? Isso é muito péssimo. Eu não consigo ver a vida dele. Dois mil anos depois. Ai, graças a Deus eu errotei ele, velho. Eu achei que eu ia começar a morrer pra fome, cara. Meu Deus do céu. Bom, agora a gente vai ver se era realmente o Hagoromo, velho. Ou tem que ver se eu tenho TP. Mas eu acho que eu tenho sim, velho. Seis mil e pouquinho. Vamos lá. Um, dois, três e... P. Galera, não veio. Esse pá é oito mil de TP, mano. Oito mil de TP pra eu pegar meu Renegar Supremo, cara. Nossa, mano. Oito mil de TP, velho. Vou ter que acumular esse oito mil de TP, rapaziada. De alguma forma eu vou ter que acumular esse oito mil de TP, cara. Ah, agora eu fiquei triste, velho. Agora eu fiquei muito triste, mano. Caraca, mano. Rapaziada, eu acabei morrendo. Porém, eu tô com nove mil de TP, cara. E eu morri pra um Hagoromo. Nossa, eu tô quase sem isso também. Caraca, vamos ver se agora com nove mil de TP, culpa pra Renegar Supremo, cara. Se não for, eu vou em busca... É, eu vou ter que ir em busca de outro Sasuke, galera. Agora vai ser a hora que eu vou ter que ir em busca de outro Sasuke. Eu vou derrotar um Sasuke e um Hashirama. Aquele Sasuke boss e um Hashirama. Pra ver se desse jeito vem o Renegar Supremo, tá ligado? Porque o Renegar Supremo não tá vindo de jeito nenhum. O bom é que o Sasuke vem bem mais rápido. Bom, e aqui também já tem o Hashirama. É, vai ser bem de boa derrotar, então. É, fala o Hashirama. Tomou só uma na fuça. É, é isso. Se eu achar o Sasuke de Boruto, cara, eu vou ver se eu consigo pegar literalmente meu Renegar Supremo. Se eu não conseguir pegar meu Renegar Supremo, então eu não sei o que fazer, tá ligado? Ou às vezes pode ser bug de servidor, que eu vou ter que sair e entrar, então. Bom, vai ser uma ou outra, porque essa Adam é bem lagadinha. Da outra vez, só quando eu saí, entrei e vi o Renegar Supremo. E vi o do Sasuke ainda, e eu tava com ele do Itachi. Então eu vou ver agora, se eu achar um Sasuke, o que que acontece? Cara, vou aproveitar esse Sasuke aqui. Vem, Sasuke. É você mesmo que eu preciso. Isso, desse jeitinho. Isso, desse jeitinho aí, Sasuke. Desse jeitinho, cara. Vamos ver se vai ser você mesmo, mano. Vai, já era. Derrotei o Sasuke. Vamos ver se agora foi. Se não for, galera, vou ficar muito magoado, mano. Vamos lá. Vai ser só quando eu sair e entrar no servidor. Agora eu vou ter que ir em busca do Sharingan do Sasuke, velho. Eu vou ter que ir em busca do Sharingan do Sasuke. Eu não vou lotar contra esse Heerus, hein, Sarutobi, não, mano. Eu vou em busca do Sasuke. Então agora eu tenho que achar o Sasuke Shippuden, tá ligado? Porque esse Sasuke eu vou estar pegando o Maguei que o Sharingan do Sasuke. Eu vou tentar pegar também o do Obito, galera. Sim, mano. Eu vou ter que derrotar o Obito. Eu vou tentar pegar o do Obito também. Vai ser bem útil se eu conseguir pegar o do Obito. Porque eu vou pôr ele pro Kamui, cara. Então qualquer coisa eu corro pro Kamui. Então vai ser bem importante eu ter o do Obito, tá ligado? Então eu tenho que ter o do Obito e o do Sasuke. O do Sasuke eu quero porque ele tem uma materiaça mais forte, tá ligado? E também porque eu gosto mais de usar o do Sasuke. Porque ele é meu tia favorito também. Mas talvez eu use o do Obito, tá ligado? O do Obito tem o Kamui e isso pode ser muito útil. Como já tá amarelinho isso daqui, eu não vou perder esses Jutsus. Então, bom, talvez o do Obito seja o mais importante pra mim. Mano, esse pá deve estar tendo um conflito na Katsuki. Eles estão treinando, tá ligado? Porque... Oxi. Meu modo saiu? Calma. Porque, velho, o Pablo tá derrotando o Lost, mano. Que coisa vitória, tá ligado? Porque o Pablo estaria derrotando o Lost e ambos são da Katsuki, velho. Não quero saber. Só quero ir atrás do meu Sasuke mesmo. Acho que vai ser o mais importante mesmo ir atrás do meu Sasuke. Mil milhão de anos depois... Galera, eu encontrei duas coisas, velho. Tem o Sasuke ali e tem esse Sasuke. Eu vou lutar primeiro contra esse Sasuke. Porque é ele que eu preciso pra pegar o olho. Então, Sasuke, eu preciso do seu olho. Eu sei que você vai jogar fogo em mim, mas não vai arrumar nada. E depois eu vou em busca do... Tem aquele Sasuke lá que já tá com pouca vida, cara. Bom, que GG, velho. Vai ser só pegar meu olho aqui e tirar esse? É, eu vou ter que limpar meu inventário também. Pra pegar o olho do Sasuke, cara. Então, vamos fazer isso daqui. Vamos lá. Um, dois, três e... Ei, galera. Tá. Não aconteceu nada. Bom, vamos ver. Uh! Viu pro meu inventário, galera. Então, toma. Viu pro meu inventário, mano. Que GG, velho. Tem o Madara. Posso tentar pegar o do Madara. Mano, eu acho que eu vou aproveitar e vou pegar o do Madara também, velho. Vou aproveitar e vou pegar o do Madara, mano. Eu não sei se vai ser útil do Madara. Cara, do Madara eu nem sei qual jutsu que dá, mano. Mas, bom. Tem que aproveitar. Só que o meu Sharinganzinho 3 sumiu. Então, eu acho que eu não vou conseguir pegar o do Madara. Eu não vou conseguir pegar o do Madara. Mano, eu derrotei esse Madara, velho. Vamos ver se agora vira Renegas Supremo. Mano. Ai, não. Não virou. Mas tá aqui, cara. Eu achei que eu tinha perdido meu olho. Vamos juntar todo o meu Chakra e ver se vira Renegas Supremo. Cara, acho que isso aqui já é o suficiente. Ih, não. Não vira Renegas Supremo, cara. Mano, eu não sei quanto de TPE. Mas eu vou derrotar esse Sasuke aqui, cara. Eu vou derrotar literalmente o Sasuke mais uma vez. Qualquer coisa eu vou sair e vou entrar no servidor, tá ligado? E o bom que o meu Sharinganzinho 3 volta. Isso vai ser bem útil. Calma. Eu sei que você já quer bater, velho. Eu sei que você dá um dano muito forte, cara. Ele ainda quebrou minha roupa, mano. Miserável. Vai, vem pra cá. Vai. Tá, rapaziada. Derrotei ele aqui. Eu vou tirar e colocar. Qualquer coisa eu vou sair e entrar no servidor. É, eu vou sair e entrar no servidor, galera. Vai ser bem mais útil. Eu vou voltar lá pra minha marca. E vou sair e entrar no servidor. É. Beleza. Eu não sei porque eu não vim na Vila da Areia. Vê. Ah, eu tô sem chakra, galera. Pô, mano. Aí também eu tô vacilando demais, galera. Ai, ai. Eu sou muito burro, mano. Vamos lá pra minha Vila. Mano, eu tô aqui na minha Vila. Eu vou tirar e colocar o olho. É, não vai. Eu vou ter que sair e entrar no servidor. Cara, eu já coloquei isso na cabeça. Eu vou ter que sair e entrar no servidor. Senão não vai dar certo, cara. De jeito algum não vai dar certo. E bom, eu vou comprar o manto do... Eu vou ter que usar literalmente do Sasuke, mano. Só que o do Kakashi é melhor, velho. Esse que é bom, mano. Ah, eu vou usar o... É, eu vou usar o do Kakashi, mano. Pronto. Ele dura mais. Mas eu vou sair e entrar no servidor pra ver o que acontece. Galera, eu saí e entrei e continuo desse jeito, tá ligado? Então, bom. Não... Acho que não vai. Acho que de qualquer jeito... É, não vai mais não, mano. Ah, mas se eu não me engano, nível 3 voltou aqui, mano. Bom, esse daqui vai ser... É, não vai, galera. Eu não sei o que aconteceu. Espero que pelo menos amanhã desbugue alguma coisa. Porque já era pra eu ter o Rinegan Supremo. Derrotei todos os mobs daqui. E eu vou derrotar só o Obito pra ver se eu pego o Maguia do Obito, pelo menos, tá ligado? Porque se eu pegar o do Obito, cara, vai ser pelo menos GG. Aí é uma missão concluída já. Então, bom. Vou ver se eu pego o do Obito, pelo menos. Então, isso daqui vai ser muito, muito útil eu achar o Obito. E o Obito é um dos mais fáceis de achar, na minha opinião. Então, eu acho que eu vou achar o Obito bem rápido e bem fácil. Eita aqui. É o Itachi? Cara, não, não é o Itachi. É o Kisame. Se fosse o Itachi, eu até derrotaria ele só pra ver se desbuga. E aqui na frente tem o Itachi. É, eu vou derrotar esse Itachi aqui só pra ver se desbuga. E ali tem o Obito com o Obito. Ele não serve, galera. Aí, derrotei aqui o Itachi. Vamos até tirar e colocar o olho do Itachi só pra ver o que acontece. Mas eu acho que não vai dar... É, eu não dei em nada, galera. Não dei... Ah, e aqui tem o Obito e tem... Oh, e tem os dois. É você mesmo que eu preciso. Vem cá. Ai. Cara, já vou até preparar o Sharingan aqui, véi. Nossa, é você mesmo que eu preciso, cara. Já era, Obito. Tirei o meu olho. Vamos lá. Carrega tudo. Tem que carregar tudo, galera. Se em vinho do Obito, vai cheio de GG, tá ligado? Aí, pelo menos, o meu plano vai estar semi-pronto. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. E... Vamos ver o que vai vir. Bum. Ah! Veio! Oh, e veio dois. Duplicou. Não, calma. Duplicou. Duplicou. Cara, e eu peguei... Mano. Ah, peguei Jutsu. Isso daqui é o Kamui? Uh, duplicou e eu peguei o Kamui, galera. Mano, que GG, véi. Duplicou e eu peguei o Kamui, cara. Bom, agora vai ser só ver se desbuga. E eu consigo pegar o Hinegar Supremo, tá ligado? Então, se desbuga, ah, GG. Aí, meu Hirashim parou de pegar por algum motivo. Mas, se desbugar, GG, tá ligado? GG demais, véi. Mano, esse vídeo tá me chamando, véi. Tá, tem que achar ele. Tá me chamando, véi. Na árvore. Ué. Cara, eu não tô vendo ninguém na árvore. Nossa, esse maluco tá doido. Ah! Meu Deus, o que você tá fazendo aqui, cara? Tô vendo... Que voz é essa, mano? Eu tô procurando meu tio. Velho, que tem Alzheimer, que tá em cima de um porco. Como ele é jubilu. Ai, mano. Ele tava na minha vila, mas ele saiu de lá, véi. Eu tô com fome. Eu tô com pouca vida. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu vou morrer, você tá mandando uma criança pular aqui, cara? Você não toma dano de queda, não. Vai. Eu sou uma criança, eu tomo sim. Me ajuda aqui, tio. Tá, tá, tá. Pera aí, pera aí, criança. Ô, meu Deus do céu. Eu vou morrer, tio. Eu vou morrer, tio. Esse mundo ninja tá cada vez mais louco, cara. Vem cá. Ó. Tô fazendo aqui uma escadinha. Vem aqui. Tá vendo aqui a escadinha? Tô. Tô. Ó, vou te dar com... Pera aí, você tem que ter... Você tá abjuntos de substituição e você tá falando que você é uma criança. Agora eu vou... Ó. Vem aqui. Meu Deus. Ô, tio. Você tá usando os juntos de substituição, cara. Para de apertar o chip, tio. Ó. Que legal. Ó. Ai. 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 Eu tô morrendo. Obrigado, tio. Ó. Ô, tio. Você viu, meu tio? Não, não vi, mano. Ah, tá bom. Eu vou procurar meu tio. Eu acho que ele tá lá na Katsuki, cara. Vai lá. Ah. Eu tava lá? Bom, não sei. Mas tinha um carinha lá. Ele... Ele mandou eu apertar no botão. Aí eu apertei no botão e eu fui para aqui, tio. Então, é... Ele tava com um negócio que o povo chama de... De barião. Ah, tá de barião? Legal, mano. Então, o... O seu tio tá na Katsuki, cara. Que que eu tinha... Mas não vi meu tio lá. Ele tava fazendo uns reparos lá, construindo. Que isso? Você acha que eu tenho um cara de quinto? Lixeiro? Não. Lixo? É o machado se você pegar madeira aqui. Pra que que vai querer pegar madeira? Então, tá bom. Fico com esses machados. Você tá dando arma pra uma criança, pô. É o quê? Você tá dando uma arma que pode machucar... Você deve se defender, pelo menos. Ah. Você não quer se defender, não. Não, não. Eu vou te morar pro Kamui. Vou te morar pro Kamui. Vai, então, tiozão. Vai, então, tiozão. Você vai pensar que não é, tiozão. Não, para. Eu vou te mandar pro Kamui. Para, para, para. Então, tiozão. Eu não quero te matar. Vem, vem, tiozão. Mano, eu não quero te matar. Vou deixar você cego. Se eu não sou a tua 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 de criança. Não, só vou deixar você cego. Eu ia te deixar você em outra dimensão. Se eu fico. Eu ia te matar. Se eu amarei de crianças. Maltrata. Mata em crianças e chuta cachorro. Mano, eu ia te mandar pra outra dimensão, cara. Duvido. Não, eu não vou te mandar pra outra dimensão, não, cara. Duvido. Certeza? Duvido. Fala duvido. Fala, fala duvido. Eu não vou falar isso, mano. Por que? Fala duvido. Por que eu não vou falar isso? Por que eu não vou falar isso? Por que eu quero que você fala duvido? Eu sei o que você vai falar, mano. Você vem? Você sabe que vem depois do duvido? Não, mano. Eu não quero saber, velho. Meu pau no seu ouvido. Mano, você quer ficar muito no camui, né, velho? Falou, mano. Mano, que molequinho folgado, mano. É sério. Eu ia deixar ele muito no camui, mano. Eu só ia marcar ele e ia deixar ele no camui, mano. Eu juro que eu ia marcar ele e ia deixar ele no camui, cara. Eu juro. Eu juro. Eu juro que eu ia deixar ele muito no camui, cara. Que molequinho folgado, mano. Que molequinho folgado, velho. Nossa, mano. Tá, tá aqui. Local 1 marcado. Aí. Beleza, então. É, rapaziada. Vamos fazer alguma coisa pra desbugar, mano. Eu tô com dois olhos e... Eu vou deixar ele no meu baú aqui, mano. Eu vou deixar aqui no meu baú. Eu só espero que eu desb... Ah, mano. Os caras... Os caras notaram de bosta o meu baú. Os caras notaram de bosta o meu baú, velho. Tá, e eu não vou deixar nesse baú, não. Vou ter que deixar meu baú escondido, galera. Ai, mano. Essa minha equipe tá literalmente complicada, velho. Rapaziada. Agora é 4 horas da manhã. Não tem mais ninguém jogando. Só que, então. Eu tava indo editar o vídeo. Eu falei. Vou entrar no servidor. Vai saber. Vai saber. Bugou. E eu tô com os modos doidos. Tá ligado? Bom, vamos entrar aqui no servidor. Sem corte. Sem nada pra vocês verem. Porque, mano. Eu já tô gravando essa parte. Porque eu sei que esse Minecraft, ele é muito bugado. Ele é muito bugado. Vocês vão ver. Vai tá na onde eu parei. Do jeito que eu parei. Vai tá tudo do jeito que eu parei. Tá ligado? Vamos ver. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vou continuar falando aqui essas bobagens. Mano. Galera. Se respira, mano. Sem corte. Sem corte, mano. Eu tô com o Rínega Supremo, velho. Galera. Eu tô com o Rínega Supremo. E roubo o Sasuke ainda, mano. E tá no meu... Olha isso, mano. Ele tá aqui no meu inventário. Do Itachi. E do... Mano, eu não sei o que eu faço, rapaziada. Eu não sei. Tá. Acabou pra mim. Pra mim já deu. Tchau. Tchau vídeo. Já deu. Já deu. Já deu, galera. Eu não sei o que eu faço mais, mano. Eu não sei, mano. Eu vou embora. Do jeito que tá aqui. Eu vou embora. Tchau.